Pois é, Eduardo Mello, estamos aqui no Detran e o Morama. Há 15 dias, aproximadamente, sob nova direção. A gente brinca sob nova direção, mas quem reassumiu aqui a chefia dos trabalhos no Detran e o Morama é a Cláudia Canale. Ela passou algumas informações à nossa equipe de reportagem sobre a abertura das UTRs. O que é UTR? Unidade de Trânsito que existe nos municípios. Agora, qual a importância disso você vai entender agora. Agora, Cláudia, pelo que você me explicou anteriormente, o cidadão que está em um Morama, que é de um Morama, e existe um feriado aqui hoje, por exemplo, e eu me desloco até a cidade de Cruzeiro do Oeste, por exemplo, antes eu não poderia fazer a minha documentação, o serviço do Detran, eu não conseguiria fazer lá. Hoje, as unidades estão abertas para isso. Isso. Para facilitar a vida do cidadão, hoje o governo do estado liberou os UTRs. Então, qualquer serviço que você deseja fazer presencial, você consegue numa unidade de trânsito de qualquer município, que tenha Seretran, e realizar o seu processo ou de renovação, ou de segunda via, desde que você esteja num município que não seja da sua residência. Essa é a comodidade e a facilidade para as pessoas. Agora, antes existia essa restrição. Então, por exemplo, eu não conseguiria aproveitar um feriado aqui em Morama para aproveitar hoje, que eu tenho um tempo disponível, para ir até Mariluz, uma cidade próxima aqui, Perobal, Marilena, enfim, e fazer a documentação do meu veículo, fazer uma transferência, ou resolver um pepino ou outro. Agora, eu consigo tirar até guias ali, né? Sim, hoje, além dos mais de 800 serviços que a gente tem online, as pessoas que precisam vir presencial, conseguem realizar esse trabalho sem estar na sua residência, na sua cidade de domicílio. Nas UTRs foram liberadas para facilitar as pessoas e a comodidade de um feriado você aproveitar para regularizar a sua situação. Bom, tem uma outra novidade também, que agora a Cláudia reforça para a gente, é o horário de atendimento. Passa a ser das 8 da manhã às 5 da tarde, mas tem que ter agendamento, né Cláudia? Como é que funciona agora? Antes, como é que era? E agora, das 8 às 5, como é que funciona o agendamento? Na realidade, antes era uma demanda livre. As pessoas poderiam vir e nós iríamos atender. Hoje, todos os atendimentos é agendado, para não ter aglomeração de pessoas, e as pessoas podem entrar no site, ou ligar no 0800, ou no WhatsApp, e agendar o horário de atendimento. Foi ampliado também com a ideia de facilidade, comodidade para o cidadão, e o atendimento hoje é das 8 até as 17 horas. Cláudia, muito obrigado. Você agora já reassumiu novamente os trabalhos aqui no DETRAN. Tem novidades agora para frente? Nós estamos já numa campanha de concertização de trânsito muito importante, né? Sim, nós estamos aí já em planejamento, junto com o município, a polícia militar, todas as entidades de classe, e para o Maio Amarelo, né? Nós estamos aí planejando e chamamos toda a sociedade para fazer parte dessa campanha que é nacional de conscientização do trânsito. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Você entendeu. As UTRs estão abertas, você pode aproveitar. E se você estiver fora da cidade e precisa resolver um problema de imediato, um problema emergencial, você está com o dinheiro no bolso e precisa fazer um pagamento, por exemplo, você pode tirar a guia em qualquer cidade que você tiver, não precisa ser na sua cidade de origem, ou seja, o Morama, você pode fazer em Cruzeiro, Mar e Luz, enfim. Você pode resolver o seu problema. E se você precisar agendar, muda o horário das 8 às 5 da tarde pelo telefone 0800, que eu disse, há poucos instantes. As imagens são de Ricardo Daniel. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.